Policiais aqui da Força Tática do 8º BPM, a gente vai tentar conversar com os policiais. Policiais, o que aconteceu aí, policial, no caso aí? Essa senhora estava passando drogas na Major César. Ela pegou uma corrida com um motocicista e jogou alguma pedra de craque, pó, o celular e esse dispositivo que é utilizado para carregar o celular. Lá na Major César, eles colocam essa parte como carregador e acoplam na energia. Funciona como um carregador, normalmente. E ela foi encontrada na vistoria do... Não, não, ela foi. Na parte externa do presídio, foi tentar repassar esse material para o parceiro dela que encontrou-se preso naquele presídio. Senhora, essa cela é seu? Mas você foi pego com droga? Ela é meu, não foi pego na minha mão não essa droga aí não. Mas a polícia está falando que foi com você. Não, não. E esse carregador aí que encarrega na energia, como é que ia fazer? Carregador aí. E é o que aí? Não é carregador, professor. É de carregar com mole. E essa pedra de craque aí? Isso aí foi pego de mim, não. Mas você e seu parceiro estão por esse tal motivo lá assim? Sei, não. Ela vai ser encaminhada a essa justiça de tal para que seja tomada providência, talvez pelo tráfico de droga. E aí Andar C Woman. E aí E aí E aí E aí